Oi, tudo bem com vocês? Mais um vídeo especial de Natal, vamos num lugar muito esperado, que a gente tá esperando há anos pra ir e agora surgiu a oportunidade, né? Então vamos lá conhecer, estamos muito ansiosos É isso aí, vocês vão conhecer com a gente, eu só espero que a filmagem aí saia legal, porque vai ser uma filmagem à noite então é a primeira vez que a gente sai pra filmar à noite, e nossa câmera não é muito boa pra filmar à noite mas a gente vai se esforçar pra tentar tirar boas imagens lá pra vocês, então acompanhe tudo até o final aí Isso, ah, e desejando a vocês, né, um Feliz Natal, próspero Ano Novo, que vocês tenham passado com as suas famílias aí, né? Isso, a gente deseja muita saúde pra vocês, muita força aí pro ano que tá vindo, beleza? Já vamos falar tudo isso no começo do vídeo, porque muita gente não assiste até o final, né? Geralmente a gente dá os nossos recados no final do vídeo, então vamos já dar esse recado agora Isso Pra todo mundo aí ter um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreva aí, porque vem bastante vídeo por aí e já deixa o like aí, beleza? É isso aí Obrigado, bora pro passeio Vamos lá! Uhul! Então a gente já chegou, chegamos bem em cima da hora, o negócio abre às sete A gente chegou aqui dez pra sete, já tava uma fila ali na frente pra entrar Então a gente vai mostrar ali pra vocês como é que é o negócio Tá bem bonito, hein, a gente passou na frente Ah, não tem estacionamento, tem que estacionar aqui na rua Vocês tão vendo aí os carros aí atrás aí, ó É tudo aqui na rua mesmo, você tem que estacionar Então eu cheguei um pouco mais cedo É... claro que esse vídeo agora vai... vai... vocês vão ver aí depois que já acabou, né? Porque acabou dia 24 de dezembro Mas pro ano que vem, 2023, se tiver, eu vou deixar o link aí na descrição E aí vocês vêem lá no site certinho o horário e tudo mais Então vamos lá mostrar pra vocês as luzes aí Muito boa noite Sejam bem-vindos a esse espetáculo de Natal Com vocês, a triculação IP Vamos lá Sejam bem-vindos Olha quanta gente ali já, pra entrar Nossa! Nossa, tá legal Olha o nosso papai e o irmão Enoel Olha lá Muito bem Que lindo Temos falado todas as noites Nossa, eu até arrepiei agora Por quê? Ah, sei lá, o cara começou a falar ali A gente esqueceu de falar onde a gente tá É verdade Mas você falou Não, não falei Ainda não? Onde a gente tá? Fala aí Na fábrica da IP É, em Amparo Na cidade de Amparo No interior de São Paulo Então vamos lá ver Vamos lá Será que vai dar pra ler aí? Acho que vai dar pra ler Ainda tá bom ainda a claridade Às oito horas tem um show aí Uma apresentação Então agora abro o portal A7 Pra dar tempo de visitar E todo ano tem um tema Esse ano é a viagem do Papai Noel Do Polo Norte até o Brasil Então vamos ver como vai ser essa viagem Vamos ver Vamos ver Aí aqui é o embarque Vamos entrar É Desentrado visitante é o Papai Noel E o Mamãe Noel Ah Aí vamos embarcar aí Sabe o que significa a outra fila ali? É Pra ver o Papai Noel É, então Papai Noel e o Mamãe Noel E agora A gente vai ter que fazer duas filas Então Então E aí filhão Aqui ó Aqui é a entrada É o porto Olha só que legal Olha lá Tem uns gnominhos ali Olha lá Que legal Tem um porto desembarque Ah tá A gente tem que entrar por lá Né Ah então Na verdade Tinha que ter entrado por lá Né Então a gente tinha que ter entrado por lá Mas tudo bem Depois a gente passa ali Pra ver o Papai Noel Né Vamos lá Vamos seguir aqui Cara Isso aqui é muito grande Eu não vou poder filmar tudo isso aqui Então as partes mais legais Eu vou filmando pra vocês Olha só que legal aqui O barco Olha Vamos lá Vamos lá filhão Vamos ver o tubarão Né O filhão tá animado Olha lá Pera aí Aqui o Papai Noel Ali ele tá no barcão Ali ó E aqui ele tá sentadão aqui Não Olha lá o Papai Noel lá Ela vai pra praia Vai pro Brasil Olha lá A placa Esse é estilo Brasil Olha aqui Que bonito Tem outro Papai Noel aqui Olha lá o barco Isso tudo aqui é no jardim da fábrica da IP É gigante aqui o negócio Tem muita gente tirando foto E aí filhão Tudo bem aí Aí tá né É Olha lá Olha lá Aqui a praia já Vai vendo só Olha lá Olha lá Tem uns tartarupinhos aqui Olha lá Os gnominhos Tudo na praia Tudo curtindo a praia Olha lá o barco Será que é o barco do Papai Noel O filho aqui lá Oi Não Não dá pra entrar lá Tá vendo Tem uma corda aqui Olha lá Tem um farol lá Vamos lá Olha lá Esse Papai Noel aqui Olha lá o estilão O estilão da praia Snorkel Óculos escuros Olha lá o outro lá também Que legal Aí tem a placa das praias aqui É Ipanema Maresias Pipa e Búzios Que legal Essa é a saída aqui Da Saída do Papai Noel Oi Olha só que lindo Essa árvore Ali tem uma árvore bonita Você viu? Você viu bonita? Vamos ver mais Olha lá Essa árvore Que diferente Olha lá Tem vários papai noel ali Estão tocando lá dentro Agora a gente vai fazer a fila Fazer a fila pra ver o Papai Noel E a Mamãe Noel Você tá animado? Já sarou a barriga? Hã? Dá pra ver melhor Eles estão tocando lá dentro Aqui é o Polo Norte Tem uma fila do lado do Papai Noel Tem uma fila do lado do Papai Noel Tem uma fila do lado do Papai Noel Tem uma fila do Papai Noel E a cena lá no fundo Aqui é o embarque Na verdade A gente tinha que ter pego a fila Pra entrar pelo Polo Norte A gente entrou pelo embarque Já pelo começo da viagem Pelo meio da viagem Aqui é o começo Onde você vem pra essa fila E vai lá Passa pelo Papai e a Mamãe Noel Aí depois começa a viagem Olha lá que legal A gente vai entrar na casa do Papai Noel agora A gente vai tirar foto do Papai Noel E a Mamãe Noel Lá dentro Mas não pode passar a corda A gente vai passar ali Que é na entrada da casa do Papai Noel Olha essa árvore que linda Bem grande Olha lá Chegamos aqui dentro da casa do Papai Noel Olha lá o Papai Noel e a Mamãe Noel Olha que legal E aí filhão Você tá feliz que vai com o Papai Noel? Olha lá o Papai Noel Vamos tirar foto lá com o Papai Noel Essa dica que eu vou dar agora não vai adiantar pra nada Porque esse vídeo vai depois que acabou Esse festival de luzes aqui Mas a gente entrou meio que pela segunda entrada Tinha que entrar pela primeira entrada Que era o Papai Noel Que a gente fez agora E daí passar por onde a gente já passou Pelo vídeo que vocês viram Mas acho que tem mais parte lá pra frente Vamos ver o que tem lá Vamos O que que você ganhou aí filho? Você ganhou muita bala? De quem? De quem você ganhou? A tia Muito legal Tem umas músicas que estão dando bala aqui né Também Meu filho tá muito feliz aqui Ah eu não vi É que tem tanta coisa aqui pra filmar A gente passou aqui Olha a casa do Papai Noel Aqui ó Tomando uma água de coco ali ó Olha lá que legal Aí aqui ó É a saída onde vai ter o show né Vai sair daqui Mas tem mais visitação ali pra frente Vamos ver lá Mas já tem entrada aqui É tem entrada aqui A gente vai entrar ali agora Mas vamos ver o que tem mais pra lá A viagem do Papai Noel continua Tá aqui filho? Vamos lá Olha lá que legal Tá aqui ó A cara da mamãe A cara de felicidade dela A cara dele aqui também Tá feliz? Pra mim essa bala? Obrigado Pra você Olha lá Tá dando bala pra você mamãe Oi Pra mim? Obrigada Não tem irmão Não tá bom E essa menina linda aqui Tá feliz? Vamos lá Pedro dá aqui o papel Dá o papel aqui papai Ah você vai dar pra mamãe? Então tá Vamos lá Vamos visitar mais Aqui a gente já chegou no Egito Sei lá onde que é isso aqui Tá no deserto Tem uma barraquinha ali Não sei o que eles estão pegando ali Vamos pegar também Ah eles estão dando umas plantinhas Vamos lá pegar umas plantinhas ali Vamos ver Vamos ver né filho? Vamos lá ver o que tem Vamos lá Pessoal O que você pegou aí? É uma mudinha de IP? Aqui tem uma A gente ganhou uma muda de IP aqui Aí tem aqui sobre a IP Projeto observando os rios Tem um bichinho aqui filho Vamos tirar ele daí Aqui tem o modo de plantar Explica tudo Vamos plantar então Tem uma ponte aqui Aqui acho que a gente tá no Egito Sei lá né Ah não é que é o Egito É a parte onde vai chegar no presépio É Jerusalém? Belém? Acho que sim Ali ó E é legal esse presépio Porque são uns bonecos Mas eles se movem Vamos chegar mais perto lá Porque tá muito cheio Mas tá tudo muito lindo aqui hoje né Olha lá Que legal Olha lá Não quer aparecer uma vez? Boa noite a todos Sejam muito bem-vindos Parada de Natal IP Que começa em 5 minutos Na saída do presépio Do outro lado do presépio Tem os Reis Magros aqui ó Muito legal Agora a gente vai ali Vamos ver uma Kombi Muito louca que tem ali Eu quero tirar foto dessa Kombi Mas tá muito disputada hein Tô achando que a gente vai perder a apresentação Por causa dessa Kombi Olha só como tá disputado Tirar foto dessa Kombi Agora a gente vai ali ver a apresentação Vamos ver como é que é A gente entrou ali Tava vazio Agora tá lotado Vamos ver se a gente consegue um lugar Pra mostrar aí pra vocês Tá todo mundo esperando aqui Da onde que sai? Da onde que é que vem? Será da onde? Tá olhando? Todo mundo olha pra lá Todo mundo olha pra lá É, todo mundo olha pra lá Olha pra lá Olha os seres encantados chegando na área Tic-se Sabão em barra Detergente Mas eu não sou mais legal Não estou acabando Não estou sabendo Não estou inventando Um jogo fantástico Sou Esse Filmaliz Maurício Eshalvo Excelente Vamos estar contigo Que todas elas cabem Natal IP 2022 Lembrando que nós temos um convite E um encontro marcado todas as sextas Sábados e domingos A partir das 19 horas Com a nossa parada linda de Natal Às 20 horas Até o dia 24 de dezembro Significa que está acabando Está chegando o dia 24 E nós estamos escrevendo Todos os finais de semana Uma história muito bonita Juntos Porque tem algo que nós aprendemos Nesses dois anos de pandemia Que ficaram para trás Nós aprendemos que Amor faz diferença Nós aprendemos que caridade Faz diferença Nós aprendemos que Nós temos muito o que pedir Mas também E principalmente Nós temos muito o que agradecer Então esta noite aqui É um presente da IP Que vocês levem para casa Toda essa energia Toda essa magia Todo esse encanto E distribua Tudo bem? Vamos ser Porta-vozes de magia? Combinado? Então vamos lá Preparem os corações Porque a festa Vai começar Quantas maravilhas Possui esta terra Chamada Brasil Quantas belezas Encantos esta terra Abençoar A dança A música E não podia faltar ela Carme Miranda Clássicos do nosso Brasil Mas acontece Que o tempo se esgota E o Natal Corre perigo E somente os brasileiros Poderão oferecer O precioso elixir Que está em seus Corações É preciso Unirmos forças Para juntos Fazermos girar A grande alcuneta Para que a magia do Natal Aconteça Os seres encantados Que flora e a fauna Tentam Não podemos desistir Querido Brasil Papai Noel Os seres encantados Do Pobre Norte A flora e a fauna Contam com vocês O Natal O mundo inteiro Precisa De vocês Do elixir Precioso Da esperança Da magia Desse tesouro Que cada brasileiro Cada um de nós Possui dentro de si A chama da esperança De um amanhã melhor Vamos contagiar o mundo Com essa chama E fazer a ampunheta Enfim Girar Vamos juntos Vibrem conosco Este é O nosso Momento Giramos Enfim Graças aos brasileiros O Natal Do mundo inteiro Está salvo Obrigado Brasil Feliz Natal Minha gente Aqui na IP O Natal chega Todos os dias Foi muito bom Ter vocês conosco Mas eu acho Que tem muita energia Ainda para a gente gastar É ou não é? Eu imagino que vocês Vieram aí de várias cidades E também de Amparo E nós gostaríamos De deixar marcada Esta noite Para isso Vou convidar aqui O nosso time Os nossos personagens Encantados E vocês Para que a gente Continue a parada Até o início E volte Tem que voltar Para a gente poder Fechar com chave de ouro Pode ser? Vamos E aí criançada Vamos? Vamos juntos Papai e mamãe Cuidado com as crianças Segurem elas A gente vai sair aqui Pela esquerda Continuando a nossa parada De Natal Mas voltamos Para fechar Com chave de ouro Combinado? Vamos lá Cadê a mamãe? Olha a mamãe lá Quer correr? Você quer correr mais? Corre, corre, corre Vamos tirar foto Lá na Kombi? Olha a mamãe lá Olha a mamãe lá Para quem está aniversariando hoje É Jesus É o grande aniversariante É por ele que nós estamos aqui É graças a ele que nós estamos reunidos Muito bem Uma salva de palmas E aí gente Fiquem com Deus Levem para casa todo esse carinho Todo esse amor Nós vamos pedir agora Para a gente Vamos baixar nessa música Muito bem Seguinte Vamos fechar essa noite Com chave de ouro Levando para casa Todo esse carinho A memória Essa experiência As emoções Que vocês viveram conosco Lembrando Até o dia 24 de dezembro Estaremos aqui reunidos E vocês são os nossos convidados Às 19 horas Todas as sextas E Até o dia Para a gente cantar junto Parabéns para Jesus Combinado? Banda, vamos lá Tirar uma saideira Um Dois Um Dois Três Vai Lindo de voz Agora Anoiteceu Um Dois 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 Tchau, tchau, tchau!